Tá escondendo de alguém? Certeza. Moço, esse carro tá escondendo aqui, tem um homem me procurando. Ah, merda, mano. É o marido dela, mano. Pegou, pegou. Ô, moço. Ô. Você não viu uma moça noiva que não, que o bicho do meu beijo passar por aqui, não? Ah, amigão, não reparei, não. A gente tava aqui, mas não vi nada, não. Mas por quê? Por trás dela aí, a minha noiva. Puta, só a noiva, mano. Fala, então. Ó, eu não gosto de me envolver muito nessas coisas, não, mas... Vou ver ela passando aqui. Como você falou que é só a noiva aí, eu não gosto dessas coisas, cara. Ela pediu pra se esconder dentro do carro, ela tá aí, ó. Dentro do carro, né? Mas você me entrou com o outro, você ficou com ela solteira. Mano. Destruiu a família por nada. A troco de quem, minha filha? Agora volta com o outro. E aí...